Aperto Que é só eu Um trezinho da alegria, uai Eu não vou falar que eu tô negociando aqui não Ô Thiago, vem cá a câmera me Aperta um F5 aqui pra ficar melhor Ai meu Deus Eu vou ter dark Ai meu computador bugou de tanto apertar o cheiro É que fica a tecla de advertência O meu não fica É porque tu deve ter desabilitado Eu sinto tesão fazendo essas coisas no Minecraft Gente Gente Ai eu vou começar a tocar uma aqui Vocês não reparam não Nem Tô fora Tô zoando A B eu não deixo Nada, nada, nada Nada Deixa eu ganhar Vai, não sei Pergunta sua mulher aí Tiago, você nunca faça aquilo que você tentou fazer Senão você será um homem morto Aí ó Nossa Que isso Ah, mentira Ô Thiago Nossa Diga Sabe aqui em cima pra nós Quero ver se tu é bom merda É o que? Sabe aqui em cima naquele negócio verde Mandar aquele negócio verde? Sim Eu morri de ser Sim E tem um terrorista aqui escondido na moita Deixa eu matar esse viadinho aqui Ah não Brincanagem Tô fazendo spawn kill Para não Só que não Spawn kill é pra noobs Só as vezes que você tem que usar, né E tá Ah Isso é bom O cara aparece na sua frente É a primeira coisa que você vai fazer É dar um tiro na cara dele Nossa Senhora Pô, você tem um dedo bem rápido, hein Uhum Hum 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 Sei de nada, não Sou inocente Aham Até que prove o contrário Oi, pai Tá acabando aqui Bia Oi Nossa senhora Não tinha nem visto ela Eu já tomei banho E eu já tô indo Só tô acabando aqui Vai, deu mod Ah, deu mato mesmo Não gosto mais de você Seu feio Ah não, Bia Para Tu acha que ela vai dar rigo, é Mas moço Isso é um perigo Perigosa, né Isso é meio viadão, né Vixe Ah, não Saiu Brincando Oi, Thiago Olha o acidente de trem Nossa, Bia Nossa É doida pra me matar no alto Porque se ela sai quando eu tô embaixo É Falar mais nada, não Melhor concentrar Epa Eu não quero apanhar Você tá de brincar Filha da puta, cara Vem cá O cara tá igual um PC Tentando me bater com a enxada aqui Eu tô falando Não, eu parei na frente dele Tchau Não, para de spawn Que eu Olha Só foi um Hum Eu nasço Tem o Thiago PDF matando Eu nasço de novo Tem outro Por que PDF? Você é uma folha? DFBR Ah? DFBR Ah, tá Distrito Federal Brasília Quase isso Coincide com o meu sobrenome também Sério? Sério Legal, só que eu não gostei Eu disse pra Bia parar de me matar Uh, queria ter matado ela Num final kill Tudo bem Agora ela vai e ganha Não, Bia Pera Uh, ganhei Caraca Mas ganhei Ela tá nervosa agora Tchau, mano Falora Também vou sair nessa Tchau, amor 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 A perda da barra morte Quantas pessoas não serve? 219 Barra o quê? M-O-T-D Só Pô, só isso Bem-vindo ao Island Mania Eu sou lindo Falou, Zé Falou Tô indo também Já até saí daqui Tchau também, Bia Até amanhã Proces Falou Fui